O macaquinho tem distado em Vila Nova O macaquinho tem distado em Vila Nova O macaquinho tem distado, bota pra quebrar Abre a torneira e sai molhando a casa inteira E o rolo de papel higiênico vai... Lindona, você tem que parar de movimentar Tem um amor puro e desapeio É proibóis, é bom companheiro Brotinho, deixo sem todo amor Mas não me liga, que horror Sapatinho, eu vou... Mostra pra turma o momento que você tá fovogindo Mostra pra turma Vem Mostra pra turma E aí você pega e pula, né? É assim que você vem fazendo, né? Se passa na corrida Essa cara não queima, não? E fica desejando, oh meu Deus Que ele caia bem no... E a Vitória fica lá chupando o dia Um sapatinho eu vou De lápis, folha e rosa Enventado E perto dele eu vou Tá devagarinho e o Bronco conquistar Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Meu cachorro me sorriu Meu cachorro me sorriu Meu cachorro me sorriu Mistura ovo, abacaxi e marmelada Com iogurte carne assada e larga tudo lá Pega a toalha e põe um bato do chuveiro Vira a cinza do cinzeiro Pra depois soprar Vira a cabeça ligeiro Forçando a nuca e o traseiro E o coça-coça segue até o sol raiar Se esconde dedo num saco Tá com a macaca e o macaco Só fica quieto se abrir e se acabar Guaraguaguá Essa semana O macaco Se convivou E numa casca de banana O coitadinho Escorredou Guaraguaguá Essa semana O macaco Se convivou E numa casca de banana O coitadinho Escorredou Primeira coisa que eu falo pra ela não fazer Ela vai lá e faz O macaquinho deixa a pobre da cozinheira em paz Quem segura Eu não disse jeito que esse macaquinho ia frotar Música 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 Obrigado.